A Mãe Se eu vou dormir tem mulher debaixo da cama Se eu vou pro banho tem mulher no meu chuveiro Elas estão invadindo até meus sonhos Batendo palmas no portão o dia inteiro Tinha mulher dentro da minha geladeira Tinha mulher no porta-malas do meu carro Já vi mulher na casinha do meu cachorro Já vi mulher escondida no meu armário Eu, eu tô ficando preocupado com esta situação E a culpa é toda da minha mãe que me fez lindu um tesão Bonito e gostosão Ô mãe, por que você me fez assim? Lindo, tesão, bonito e gostosão Ô mãe, eu não aguento mais essa perseguição Ô mãe, por que você me fez assim? Lindo, tesão, bonito e gostosão Ô mãe, eu não aguento mais essa perseguição Se eu vou dormir tem mulher debaixo da cama Se eu vou pro banho tem mulher no meu chuveiro Elas estão invadindo até meus sonhos Batendo palmas no portão o dia inteiro Tinha mulher dentro da minha geladeira Tinha mulher no porta-malas do meu carro Já vi mulher na casinha do meu cachorro Já vi mulher escondida no meu armário Eu, eu tô ficando preocupado com esta situação A culpa é toda de mamãe que me fez lindu um tesão Bonito e gostosão Ô mãe, por que você me fez assim? Lindo, tesão, bonito e gostosão Ô mãe, eu não aguento mais essa perseguição Ô mãe, por que você me fez assim? Lindo, tesão, bonito e gostosão Ô mãe, eu não aguento mais essa perseguição Ô mãe, por que você me fez assim? Lindo, tesão, bonito e gostosão Ô mãe, eu não aguento mais essa perseguição Ô mãe, eu não aguento mais essa perseguição Obrigado.